Presidente, eu pedi um minuto de silêncio em memória a vítimas camponesas, trabalhadores do campo, assassinados. Muitos de vocês, inclusive, senhor presidente, eu tô falando de fatos, dação do fogo, se tinha barra de lona vazia, segunda-feira, que é o horário que a gente tá trabalhando, né? Então, peço que seja retirada, seja retirada, não falou na hora que foi chamado, em que momento nós, deputados e também relatores, podem falar ou não. E também, senhor presidente, o artigo 4º do Código de Ética, a verdade, essa comissão, a prática é interromper mulheres, né? Mas quanto... Ah, vítima! Imagina, senhor presidente! Gente, paciência! Quer fazer um videozinho, presidente, pra depois postar na internet lá. O jogo da democracia, ele tem uma norma, e a norma é o regimento, é a Constituição, vamos ter falas. Quer fazer um videozinho, colocar... Questão de ordem baseada, senhor presidente, com todo respeito... Senhor presidente, na comissão de educação, durante o período da comissão de educação, hoje pela manhã... Presidente, o que está acontecendo? A deputada Thalíria, que está tumultuando aqui a sessão... Presidente, presidente, orientada pelo relator, deputado Ricardo Salles. Não é verdade. Não teve orientação nenhuma. O senhor não me interrompa! Interrompa o senhor, a senhora está mentindo! O senhor não me interrompa! O senhor não me interrompa!